Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Overtech E galera, quarta-feira dia 31, hora de atualizações semanais da SAMI Então sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta E é isso aí galera, a gente começa a lista de hoje com o Galaxy A30S Que recebeu esse update no dia 26 de maio Patch de segurança 1º de maio, somente atualização do patch Na sequência, Galaxy A03, que recebeu esse update no dia 23 de maio Patch de segurança 1º de abril e o comportamento do aparelho foi aprimorado Na sequência, Galaxy A23, que recebeu esse update no dia de ontem, dia 30 de maio Patch de segurança 1 de maio E o comportamento do aparelho foi aprimorado e o aparelho é protegido com segurança aprimorada Depois temos o A23 versão 5G, que recebeu esse update no dia 29 de maio E o patch está como 1º do 5 E o Tindilog menciona que a estabilidade geral do aparelho foi aprimorada E a segurança do seu dispositivo foi aprimorada Na sequência, o A33 5G recebeu esse update no dia 25 de maio O patch está como 1º do 5, somente atualização do patch Agora temos o Galaxy M13, o update chegou no dia 29 de maio O patch está como 1º do 4, somente atualização do patch Agora o Galaxy S20 FE versão Snapdragon, recebeu esse update no dia 23 de maio O patch está como 1º do 5, somente atualização Agora temos o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, que receberam esse update no dia 29 de maio Todos estão com o patch de 1º do 5, somente atualização do patch Agora temos o Galaxy Tab S6, que recebeu esse update no dia 23 do 5 O patch está como 1º do 3, e o Tindilog menciona que a estabilidade geral do aparelho foi aprimorada E a segurança do dispositivo foi aprimorada Se bem que já estava no patch do A33, continua Então, só se tampar alguma brecha sem mexer no patch Na sequência temos o Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra, que receberam esse update no dia 23 de maio O patch está como 1º de maio, e o Tindilog menciona que as funções da câmera e da galeria foram aprimoradas E a partir de segurança, o aparelho é protegido com segurança aprimorada Beleza? E é isso aí galera, esse foi o videozinho rápido de hoje com essas atualizações da SAMI Beleza? Então me conta se o seu dispositivo está na lista E a gente continua essa conversa aqui nos comentários Fechou? Então se chegou até aqui, deixa aquele like Se inscreva para o canal continuar crescendo E a gente se vê nos próximos vídeos Um grande abraço a todos, fiquem com Deus Fui!